Sol, praia, calor. O litoral recifense combina perfeitamente com o consumo de picolés. E mais do que um sabor, a empreendedora Catarina Vilachan oferece uma nova experiência aos pernambucanos. Um supermercado de picolés. Catarina, me conta um pouco como surgiu a ideia de empreender nesse ramo de supermercado de picolé. Então, a ideia de trazer, de empreender a Flup, ela nasceu há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no mundo do sorvete em São Paulo. E toda vez que eu vinha passar férias aqui em Recife, ou fazer alguma coisa, eu via que realmente eu constatava que não existia muitos dos produtos que a gente tinha em São Paulo. Então a ideia nasceu ali. E aí eu botei isso na cabeça e comecei a trabalhar. Foram cinco anos e estamos aí crescendo. Graças a Deus, já são sete lojas e duas distribuições, né? Nós viramos distribuidor realmente. E quem sabe no futuro a gente comece a produzir numa fábrica. Me fala um pouco agora sobre essa questão de burocracia que você teve que lidar quando abriu seu empreendimento. É, esse pedaço burocrático é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa do marketing comercial, né? O meu conhecimento, ele é limitado. Assim, como todo mundo, ninguém entende de tudo. E eu tive um sócio, mas que realmente não deu certo. O outro ia comprar a parte dele e aí ele resolveu não vender e ele acabou seguindo a carreira solo e eu segui com o meu novo sócio pra cá. Ele já conhecia muito bem, né? Toda a parte financeira, fiscal. Então eu tô no céu. É um completo outro. E a gente tá caminhando aí. Graças a Deus, porque é muita, tem muita burocracia. Não é só eu vou empreender. Você tem que pensar num conjunto como um todo. Então, o crescimento da FLUP, ela foi muito rápido, assim, porque as pessoas foram chegando e tendo interesse em montar as próprias FLUPs. Foi uma velocidade que até assustou a gente, assim, e que a gente conseguiu realmente o nosso objetivo, né? Apareceu primeiro uma em Carpina, depois surgiu um em Olinda, um em També, um em Biserros. Nós não somos franquias. Nós damos o direito de uso de marca, damos incomodato o carrinho, freezer e abastecemos a obra. Isso é muito legal. Você vê o seu projeto, que você sonhou tanto, que você imaginou tanto, dando certo, né? Explica agora um pouco como é que funciona o serviço de delivery de vocês. A gente não tinha pensado em delivery. Começamos a fazer um barulho, um movimento das nossas famílias, né? Isso começou a dar certo. As pessoas começaram a pedir, que foi o que expandiu a FLUP, que foi realmente ter um delivery bom, que atende com gelo seco. A gente leva no isopor. Se a pessoa quiser ficar com isopor, ela fica. Chega intacto no produto. E aí, conseguimos realmente burlar a pandemia e atender o público, que era a nossa expectativa. Agora, me fala um pouco sobre a tua relação com os teus fornecedores. Então, nós começamos aqui com três marcas. Que foi uma marca de São Paulo, e aí a gente tem hoje em dia a Arte Gel e a Kisabor. A Kisabor é um produto do Amapá, que tem 70% de fruta, é um produto realmente diferenciado. E essas duas marcas vieram trabalhando comigo nessa nova FLUP, né? Agora, eu descobri uma marca de pau d'alho, de Pernambuco, que é a Sleep. Muito bom o sorvete, num preço justo. E agora há pouco, a gente fechou com a Los 2, que é um sorvete com uma paleta, né? Que tem paleta de Sete Belo, de Doce de Leite, Aviação, de Tanjal, de Uval. Eles trabalham com marcas, eles se filiam a marcas fortes e desenvolvem mini paletas. Agora, me fala sobre a aceitação das pessoas. Como é que o público tem reagido? Eu realmente fiquei impressionada com a aceitação das pessoas. Quando você vai num supermercado e compra sorvete, você chega lá e encontra três, quatro sabores. Picole é uma venda de impulso. Ninguém sai de casa pra tomar um picolé. E quando você vê num freezer, você tem ali 20 sabores. Aqui não. As pessoas saem de casa pra vir num supermercado, comprar potes, que vocês vão encontrar 200 sabores de potes e 300 sabores de picolé. Entendeu? Então, é diferente. É impossível você chegar aqui e comprar um picolé só. Só? Eu tô louco. Eu tô louco. Obrigado.